Olá galera, bom dia! Mais um dia aqui com vocês na região dos lagos Está chovendo, o tempo hoje está meio fechado, ainda está frio Mas mesmo assim, nós vamos mostrar para vocês uma praia muito bonita que tem aqui em Saquarema Chamada Praia de Vila Tu, vamos lá Jardel? É isso aí pessoal, vamos lá, acompanha a gente Toca para lá então Jardel, vamos lá Praia de Vila Tu, aqui em Saquarema Nessa nós ainda não tínhamos vindo Então vamos lá A estrada aqui até que é legal, não é Jardel? É isso aí, é uma estrada bem tranquila pessoal Você entra no posto de Vila Tu O bairro aqui tem muitas casas bonitas, tem muitas pousadas, lotes financiados Quem quer comprar um lote aqui, estamos chegando na Praia de Vila Tu Que fica em Saquarema Aí tem muito terreno vendendo, gente Tem muito condomínio por aqui, restaurante, pensão Uma pracinha, ó E estamos chegando na Praia Dizem que essa praia bate muito Que é uma praia violenta e parece mesmo Mas é linda, gente Muito bonito, né? Olha lá É, muito bonita Vamos ficar por aqui Vamos estacionar por aqui Nós vamos sair do carro, é Vamos estacionar pra gente mostrar melhor pra vocês A natureza é muito bela, né, gente? E aí, chegamos aqui na Praia de Vila Tu Saquarema O que você achou, Sueli? A praia é muito linda, gente E é assim, ela é muito linda Mas, no entanto, parece ser muito perigosa Aliás, todas as praias são, né? Como nossas irmãs já falavam Praia, mas não tem cabelo, né? Mas ela é muito linda, sim Só que as ondas estão bem altas É verdade Apesar de que, como nós sabemos As praias de Saquarema São denominadas praias do surfista, né? Devido às suas altas ondas E nós vamos estar mostrando pra vocês aqui, pessoal Tanto a praia, também, como ao redor aqui Que é muito bonito Fantástico Particularmente, nós ainda não tínhamos conhecido Essa praia aqui, não, né, Sussu? Não, e olha que nós já conhecemos A região dos lagos há muitos anos E nós estamos sempre por aqui Mas essa... Tem outras também, né? Que como a gente está voltando A passar uma temporada aqui Aí nós vamos mostrar também E vamos aproveitar Pra mostrar também pra vocês Nosso Brasil é lindo mesmo, né, gente? Ganhamos e convenhamos Não, pra você ver É uma maravilha dessa Não precisa você ir pra outro país Nosso Brasil é... Olha, tem... Encanto dos mil É, vamos... Então vamos continuar, Sueli Vamos continuar a passear por aqui Nessa orla aqui Aqui, pessoal, não é isolado Tá vendo? Tem muitas casas aqui, ó Do outro lado E é muito amplo aqui Muito amplo mesmo Nos faz lembrar até a praia seca Né? A praia seca Que também é muito similar Então vamos dar uma volta aqui, pessoal Vamos conhecer aqui um pouquinho Agora, vamos lá dentro da praia, né? Vamos caminhar naquelas areias Banquinha, galera! Vamos lá com a gente! Essa é uma das particularidades também Aqui da região dos lagos As areias As areias são muito clarinhas Fininhas, fininhas Isso aí! Então vamos lá, né? Vamos lá ver Olha esse marzão, galera! E as ondas hoje Estão batendo firme mesmo Vale a pena, né? Ficar apreciando Essas águas batendo, né? Essas ondas altas Aí, galera! Praia de Vila Tur, Saquarema Ela é enorme E como não poderia deixar de ser Aqui a gente aproveita pra tirar vários cliques É verdade! Aqui no verão, ó Fica assim, ó Dizem que lota, lota no verão Agora ninguém quer vir, né? Porque tá um frio, né? Olha como é que eu tô encolhidinho! Estamos aqui praticamente isolados Pessoal, a praia é nossa! Mais um clique, né, Sueli? Mais um clique! Muito bom, gente! Caramba! Vamos passear um pouquinho aqui, pessoal Mais um pouquinho Olha a altura dessas ondas, ó Olha a altura dessas ondas, ó Música Música Ali galera tem uma choupana, a jardel de uma choupana bonita, vamos lá, vai dar uma casinha de índio, bonitinho? Vamos lá Galera, a Sueli está quase morrendo de frio Mas está muito frio, gente Mas é tão gostoso É bonito A natureza é muito linda Você sentar e apreciar Olha, você esquece do tempo, esquece de tudo, as horas passam Não Achou um panazinho aqui Eu não sei se está funcionando Tem até uma tomadinha aqui Tem uma bica aqui E na realidade Isso aqui deve ter sido de alguém no passado Então vamos lá conhecer o outro lado agora O Sueli encontrou uma praquinha Já quer tirar um clique aqui Aqui tem umas praquinhas que é muito legal Seja bem-vindo, mas leve seu lixo Lagoa Vermelha Saquarema São várias setas indicando as praias que tem aqui na região dos lagos Aqui tem uns balancinhos Aqui tem uns balancinhos para as ganhacinhas aqui, ó Quiosques Gente, está na hora do almoço Está um cheiro bom aqui Restaurantes Marisco na panela de barro com camarão Muito legalzinho aqui, pessoal Essa hora aqui é muito boa mesmo Saquarema, natureza linda Jardel, aqui também, não é por aqui também que o pessoal fala que tem uma lagoa? Muito bonita Exatamente E nós estamos caminhando para lá agora Nós vamos levar vocês até lá Vamos lá conhecer a lagoa de Vila Tu em Saquarema também Bora então Bora pra lá Agora nós estamos indo lá para a lagoa Conhecer a lagoa Daqui de Vila Tu Ai, e está quentinha aqui no carro Saiu um pouquinho do vento Bora pra lagoa Bem pessoal, chegamos a lagoa aqui em Vila Tu E vamos mostrar para vocês como é que é aqui O nome dessa lagoa aqui é Jacaré Piá Jacaré Piá, seu Eli? Por quê? Dizem que o Piá vem do indígena, né? Ainda não sei direito, eu vou pesquisar ainda Inclusive nós encontramos aqui três senhores Um falou assim Opa, está muito bom para dar um mergulho O outro perguntou se a gente não ia mergulhar Ele falou assim, não Ah tá, porque aqui tem jacaré Será que ele queria que o jacaré brincasse com a gente? Pois é, Jacaré Piá é o nome da lagoa aqui, gente Mas ela é um lugar muito bonito Aqui tem um campo de futebol, ó Aqui atrás é gramado E aqui é uma quadra Uma quadra de esporte, ó E diz que o pessoal aqui vem fazer piquenique também Faz piquenique aqui Deve ser legal, né? É, vamos ver o visual dela, galera Eu já estou vendo ali na frente um balanço Já vou balançar na frente daquela lagoa Aqui, galera Muito legal E os senhores falaram O morador daqui falou Que aqui no verão, quando o sol está quente Aqui fica lotado Fica muito cheio aqui Muitas famílias vêm pra cá Pra fazer piquenique A Sueli, ó A Sussu, ó Já encontrou um balancinho, ó Aqui Muito bom, galera Muito bom Voltou a ser criança, galera Ai, que legal De frente pra essa lagoa Esse balancinho gostou Só que tá doendo a bunda Tem que botar um negócio aqui embaixo Aqui, pessoal E detalhe, hein, gente Essa daqui não faz parte da lagoa de Araruama Essa aqui é uma nascente mesmo E é água doce Vocês estão vendo ali, ó Lá na frente tem uma bandeirinha É o aconselhável Ir só até ali De lá pra cá Você volta a estar em segurança A partir dali Ela tem correnteza Eu, sinceramente Não sei a extensão dela Deve ser muito grande, né, galera? E ele falou que tem época Que a água vem até mais pra cá Até aqui em cima na grama Olha só Olha só Agora também Interessante esse nome, né? Jacaré piá Porque eu perguntei logo, né? Por que jacaré? Que ele falou que Já encontraram jacaré por aqui também Aí aquela Fica aquela dúvida, né, galera? Né, Sussu? É, mas eu acho que eu vi um jacaré Eu acho que eu tô vendo um jacaré ali Será? É brincadeira, galera Mas muito bonito aqui também Vale a pena vir conhecer E até fazer uns lanches por aqui Fazer um piquenique aqui, ó Então Vila Tu Lagoa em Vila Tu Sacoarema A Sussu tá arrumando ideia ali, galera Muito bom Tem alguém pra me empurrar aqui Vou empurrar aqui, Jornal Vamos lá, galera Vou empurrar Cuidado Não vai me jogar dentro da lagoa, não Empurrei, Jornal Vamos lá Uhuuu 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 Beleza Uhuuu Beleza É isso aí, galera Então Espero que vocês tenham gostado de ver Conhecer, né A praia de Vila Tu E também a lagoa Aqui em Vila Tu É São municípios, né De Sacoarema Galera, ó A sorte do dia, ó Cinquenta centavos A outra aqui Opa O negócio tá bom Azar, azar de quem perdeu Porque não tem ninguém por aqui Cinquenta centavos, ó Um real Encerrar por aqui Né, Soili? É isso aí, vamos ver se a gente encontra um jacaré, né É, vamos caçar aqui Qualquer coisa a gente fala com vocês Valeu, galera Então, fiquem com a gente Não esquece daquele like maroto Fazer comentários E vamos ver mais aventura aqui na região dos lagos Tchau Até a próxima aventura Um real